CEPI de Neuromate apresenta A Matemática do Cérebro, um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. Bem-vindos a mais um episódio de A Matemática do Cérebro, o podcast do CEPI de Neuromate. Eu sou Sofia Franco, jornalista e estudante de doutorado da ECAUSP, apresentadora desse podcast. O Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática é sediado pela Universidade de São Paulo e foi criado em 2013 com o apoio da FAPESP. Seu objetivo central é desenvolver a nova matemática necessária para formular os fenômenos neurobiológicos. O CEPI tem uma equipe internacional e interdisciplinar, coordenada pelo matemático Antônio Galves, que agrega matemáticos, cientistas da computação, estatísticos, neurobiólogos, médicos, físicos e jornalistas. Hoje, vamos discutir no programa uma questão fundamental para entendermos o objetivo científico do Neuromate. Para isso, vamos conversar com o professor Antônio Galves, coordenador do CEPID, e com o João Pechansky, supervisor de comunicação do Neuromate. Olá, Galves. O que a matemática tem a ver com a biologia do cérebro? Bom, Sofia, essa pergunta é fundamental. Na verdade, a matemática está aí para fornecer o quadro conceitual necessário para formular cientificamente, para pensar os fenômenos riquíssimos da neurobiologia. E, Galves, você falou em quadro conceitual. O que é um quadro conceitual? A noção de quadro conceitual é algo que não tem a ver com a matemática ou com a neurobiologia. Ela é comum a todos os domínios da ciência. Quando você me perguntou isso durante a preparação da emissão, eu fiquei discutindo com você, com o João, como explicar esse conceito, esse jargão científico, de uma maneira clara. O João encontrou uma metáfora interessante. Eu vou pedir para o João contar para nós a sua metáfora de quadro conceitual. Então, uma forma de imaginar a noção da formulação de uma ideia, de uma observação, é você imaginar que, quando nós construímos, precisamos de ferramentas, de materiais. E, de certo modo, os conceitos dentro de um sistema de pensamento atuam como essas unidades necessárias para formações maiores. É como se nós tivéssemos que lapidar, com alguma antecedência, elementos para uma construção maior. Então, acho que essa é uma boa primeira forma de entender o que é um quadro. Ou seja, você começar a formular, de certo modo, abstrato ainda, algo que vai se tornar observável e até um campo de pesquisa. Bom, o João deu uma metáfora excelente para explicar o que é um quadro conceitual. Nós estamos realmente falando de construir um edifício, um edifício teórico, usando tijolos. Os tijolos são definições, são conceitos. Bom, vamos tentar ver um exemplo. Quando nós fazemos uma experiência no laboratório de neurobiologia, alguma coisa tem que ver com um aprendizado, por exemplo. Nós fazemos uma experiência que consiste em oferecer estímulos. Por exemplo, sequências musicais ou sequências de batidas, de palmas, batidas fortes, fracas, silêncios. E há uma regularidade nesses estímulos. E suponhamos que, enquanto esses estímulos são dados, um voluntário que está ali no laboratório, ele tem comportamentos. Ele, por exemplo, acompanha as palmas ou nós registramos, de alguma forma, sinais do seu cérebro. Bom, a experiência tem uma regularidade. Os estímulos têm sempre a mesma estrutura. No entanto, observa-se que o comportamento do voluntário se altera ou que os sinais que nós registramos do forçamento do seu cérebro também se alteram. Se alteram ao longo do tempo com a mesma pessoa. Se eu fizer de novo a experiência com a mesma pessoa, com uma outra pessoa, encontrarei ainda outros sinais. Bom, o que se fala informalmente é que há uma grande variabilidade nos sinais. Bom, como enfrentar essa questão? Como pensar isso de uma maneira rigorosa? A noção que serve aí é a noção de medida de probabilidade. Essa é uma experiência no qual o acaso intervém. Dizer o acaso não quer dizer que não haja uma estrutura por detrás. Uma estrutura se expressa de uma maneira que envolve as noções da teoria das probabilidades. Então, a matemática aparece para construir um tijolo, para dar um tijolo. O tijolo, no caso, é a noção de medida de probabilidade. Uma outra noção que pode aparecer, já que eu estou com um fenômeno ao longo do tempo, é a noção de processo estocástico, que é uma história que depende do acaso. Todas essas noções são noções matemáticas. Agora, vejam bem, eu não estou falando de que a matemática que é necessária para pensar os fenômenos neurobiológicos já existe e estou simplesmente aplicando algo existente. Ou seja, não estou falando de matemática aplicada no sentido que eu pego um conceito que já existe, vou lá e aplico. É claro que isso existe em neurobiologia. Utilizo conceitos como o transformado de Fourier, que tem dois séculos, em 1820 ele foi inventado. Isso quando eu trato o sinal, mas para pensar os fenômenos de variabilidade dos sinais, de plasticidade do cérebro, eu preciso construir elementos matemáticos novos, que não existiam ainda. Galvez, você falou em teoria das probabilidades. Você pode me dizer o que é a teoria das probabilidades? Bom, teoria das probabilidades é uma área da matemática. Eu diria que talvez é a área central da matemática contemporânea. Mas meus colegas geômetras vão montar de acordo, mas eu acho que é assim. Então, o protótipo de teoria das probabilidades é um teorema como a lei dos grandes números, que te diz que se você repete uma experiência que pode ter dois ou três ou muitos resultados, digamos, dois resultados, e você repete essa experiência da mesma maneira muitas vezes. Então, a experiência pode ser sortear uma bola sem olhar numa urna que tem bolas vermelhas e azuis, numa certa proporção. Digamos, dois terços de bolas são azuis e um terço de bolas vermelhas. E você escolhe uma bola sem olhar, marca a cor da bola, põe de volta, sorteia de novo. O que você vai obter nessa sequência de experiências é algo que vai variar de uma vez à outra. Se você fizer essa experiência agora, tirar cem bolas, uma depois da outra com reposição, sem olhar a primeira cera vermelha, a segunda cera vermelha, a terceira cera azul e assim por diante. Uma outra vez, os resultados vão ser diferentes. Você não vai ter a mesma sequência. No entanto, se você olhar a proporção de bolas vermelhas que você obtém, seja qual for a variabilidade que você observe nas sequências, essa proporção vai convergir para um número. E esse número é o número um terço, que é exatamente a proporção de bolas que estava presente na urna. Bom, esse teorema é a base da estatística. Qualquer pesquisa de opinião pública é baseada nesse teorema. Esse é um termo matemático rigoroso e é também um fato experimental que cada um pode fazer em casa. Entre outras probabilidades, é a matemática que descreve fenômenos desse tipo em que o acaso está presente. Ela começou no século XVIII como uma discussão sobre resultado de jogos, jogos de dados e roleta e evoluiu uma teoria moderna que tem a lei de grandes números. Assim, o ponto de fundação dela é nos anos 30, no século XX, quando Comogor escreveu um pequeno livro chamado Fundamentos da Teoria das Probabilidades. Ela não para de evoluir. Uma das coisas que ela faz, por exemplo, é escrever regularidades em sequências históricas que dependam do acaso. Então, é um campo da matemática. A missão central do Neuromate é construir os novos objetos matemáticos necessários para fornecer um quadro conceitual para a neurobiologia. Você poderia nos contar o que foi feito nessa direção? nos cinco anos do CEPID? Bom, eu acho que nós temos dois objetos importantes que foram propostos nesses cinco anos. O primeiro objeto é um modelo para redes de neurônios. Esse objeto é o que se chama de evolução temporal, no qual o acaso tem um papel em linguagem técnica, um processo estocástico. É justamente isso. é uma história no qual o acaso intervém. Ela faz, ela tem como componentes um grande número de unidades chamadas neurônios. Os neurônios, eles transmitem informação uns aos outros disparando. E os disparos acontecem de maneira probabilística e refletem e refletem o que aconteceu com o neurônio desde o seu último disparo. Sempre que ele dispara, ele esquece seu passado. Após o disparo, ele é influenciado por neurônios numa certa vizinhança e, quanto mais disparos excitatórios ele recebe, maior é a sua chance de disparar. mas atenção, esse é um processo probabilístico. O que é um processo probabilístico? Bom, o exemplo mais simples de processo probabilístico é o sorteio sucessivo de uma bola, de uma urna com bolas vermelhas e azuis. Eu sorteio sem olhar o que está havendo e reponho a bola que eu sortirei e vou anotando as cores sucessivas. Eu não sei em cada sorteio o que vai acontecer. Eu só sei que a probabilidade de escolher uma bola vermelha é um terço, porque na urna eu tinha um terço de bolas vermelhas e dois terços de bolas azuis. Mas o que vai acontecer em cada caso, eu não sei. Depende do acaso. tem uma regularidade, sim, tem uma regularidade, mas a regularidade tem que ser vista no nível superior. Eu poderia fazer algo mais complicado como no caso dos neurônios. O que vai acontecer depende da história toda do neurônio desde o seu último disparo. Essa probabilidade de disparar vai se alterando ao longo do tempo. Ela vai se alterando em função da atividade dos demais neurônios que vão disparando e influenciando o neurônio que eu estou observando. Mas em cada momento eu nunca tenho certeza do que vai acontecer. Será sempre probabilístico. Eu diria que isso é uma característica quase inevitável em fenômenos biológicos. Quando nós vemos regularidades, elas aparecem porque nós olhamos num nível superior do tipo a proporção de vezes que algo aconteceu. Então, os disparos são um fenômeno probabilístico porque assim é experimentalmente. isso é uma classe de modelos matemáticos. Eles foram introduzidos num artigo que Eva Locherbar e eu escrevemos em 2013. Depois, esses modelos foram estudados em muitos outros artigos de pesquisadores do CEPID e Neuromate, mas não só. Pesquisadores de fora do CEPID estão estudando. Isso deu origem a muitos projetos de tese e doutoramento. Enfim, essa é uma direção de pesquisa em matemática que está avançando. A segunda direção de trabalho na qual nós desenvolvemos algo totalmente original é associada à conjectura do cérebro estatístico, que é uma conjectura clássica. Ela foi formulada na segunda metade do século XIX pelo físico von Helmhorst, que falava de inferência inconsciente. A conjectura em termos atuais poderia ser formulada assim. Quando, diante de uma sequência de estímulos, o cérebro atribui aos estímulos um modelo de maneira a fazer predições. É o que nós fazemos quando atravessamos a rua, fazemos uma predição sobre o aumento dos carros e calculamos o tempo que vai levar até um próximo carro parar. É o que faz um bom zagueiro diante do atacante num jogo de futebol. Ele faz uma predição sobre o que o atacante vai fazer para tentar desarmá-lo. Fazer predições é inerente ao comportamento humano. O von Helmhorst disse que isso se dá devido ao fato que o cérebro faz essa inferência inconsciente. Esse é um campo de pesquisa que é ativo atualmente de escada mundial. Há muitos pesquisadores importantes em neurobiologia que trabalham nisso, mas nós estamos dando um elemento novo. Mas isso eu vou contar numa outra vez porque seria um objetivo muito longo a contar nessa primeira entrevista. Então, esses são os nossos dois objetos, nossas duas direções de pesquisa que estão rendendo experimentos novos, artigos novos e desse ponto de vista eu acho que foi um grande sucesso. Obrigada, Galvez, obrigada, João. Nosso episódio vai ficando por aqui, mas nós voltaremos a falar sobre os novos objetos matemáticos desenvolvidos pelo CEPID e Neuromate nos próximos episódios do nosso podcast. Fique conectado às redes sociais do Neuromate para saber mais sobre as nossas pesquisas. A matemática do cérebro. Apresentação, Sofia Franco. Direção, Eduardo Vicente. Realização, CEPID e Neuromate. Um projeto da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto